Uma pessoa que... Uma pessoa tão bonita, talentosa, maravilhosa... É... plural. Nós trabalhamos com muita pesquisa de tendências. Quem vai ser a pessoa que vai influenciar um continente ou o mundo inteiro? E a gente chegou em um nome que foi Marara Kelly, que atua em todas as formas de arte possíveis, né? E influencia pessoas desde os 5 anos até os 95 anos. E eu quero muito que a minha marca esteja ligada a uma pessoa tão especial como ela. Depois de muita negociação, enfim, são empresários, são contratos, mercúrio retrógrado que a gente tem que esperar, a gente começou essa parceria de sucesso. E a gente espera que ela vá trazer muita coisa boa pra nossa marca, muito retorno, né? Pessoalmente financeiro, o que a gente tá precisando. O que me toca, assim, né? Nessa figura que é Marara Kelly, é que ela emociona. Ela me emociona, ela emociona o Brasil. Vai! A gente já tá traduzindo em likes, em views, no mesmo segundo que tá lá. Isso é um contrato que vai durar 15 anos com ela. Então, tô muito feliz de anunciar isso aqui agora. Eu ouvi dizer que talvez uma coisa envolvida com... Não, pera, não posso falar isso. Como que é quando você... Tipo, Ana Hickman, que faz tudo. Tipo, Ana Hickman, que faz tudo. Fãs da Marara, parabéns por serem fãs dessa ídola maravilhosa. Não poderia ter melhor. Marara, que você continue brilhando. Eu tenho certeza que o seu sucesso vai ser cada vez maior. A sua fama vai ser cada vez maior. Nós, agora que sou rica, estamos muito felizes de ter essa oportunidade maravilhosa e generosa de estar ao seu lado nessa nova caminhada. Muito obrigada.